Um casal enfrentando o misterioso desaparecimento de seu filho. Havia um homem nas imediações. Lutando com todas as forças para salvar a criança das mãos de um psicopata. Socorro, me ajudem! Busca Desesperada, filme inédito com Christopher Reeve, neste sábado em Supercine. Globo e você, tudo a ver. Nas asas da paixão, este piloto vive intensas paixões com três belas mulheres. Você é incrível. O que quero dizer é que tem uma mulher em casa, forte e ainda por cima uma mulher em casa. Mas o malandro acabou dando bandeira. Eu sei que meu marido contou um anel de dança. E eu o vi com outra mulher em Chicago. E quero saber quem é. E agora está na maior enrascada. Quando eu estiver acabado com esse homem, ele não vai desejar nunca ter olhado para outra mulher. Baseado em fatos reais. Nas asas da paixão, filme inédito. Hoje, depois do boxe internacional, em Supercine. Oferecimento Visa. Tudo o que Papai Noel precisa. Neste sábado, Supercine apresenta Aviso Mortal. Que lugarzinho mais estranho, cara. Essa galera foi parar numa casa misteriosa que esconde muitos segredos. Apareceram círculos no campo, vendos do nada e não há explicação lógica para nada disso. E neste lugar sinistro, eles vão encarar os seus piores pesadelos. O que são essas coisas? Vamos dar o fora daqui. Aviso Mortal. Filme inédito. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Jogadores. Trambiqueiros. Sonhadores. Você é o ladrão famoso. O gênio do crime. Pessoas movidas pela magia do jogo. Eu quero ser cruvier e acho o Atlantic City o máximo. Fascinadas pela sede de vencer. E se eu vou apanhar por causa de dinheiro e de drogas, quero ter as drogas e o dinheiro comigo. O que é o tempo? Kurt Lancaster. Susan Sarandon. Atlantic City. Um filme de Louis Marle. Neste sábado, em Supercine. Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças. A evolução do seu videocassete. E logo depois, Tammy Moore. Uma mulher enfrentando o desafio de decidir o destino de um mafioso. A jurada, em Supercine. Helen Hunt. Essa policial tem a missão de desvendar uma série de assassinatos. Consegue aguentar essa barra? Mas para isso, precisa ganhar a confiança do principal suspeito. E ficar muito próxima do perigo. Você me obrigou a fazer isso. Baseado em fatos reais. Armadilha para um assassino. Filme inédito. Neste sábado, depois de Mubuca, em Supercine. Bart Reynolds. Um homem misterioso. Você é um criminoso? Tem muita gente por aí que acha que eu sou. Mudando a rotina de uma cidade. Enfrentando sozinho. Uma poderosa organização. Malone. Um filme inédito com Cliff Robertson e Lorne Hutton. Neste sábado, em Supercine. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários. Chevrolet, a sua melhor marca. Ele não consegue resistir às tentações da carne. Joey, não. O que? O que? Pode me desarrumar. Ah, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E é o terror dos maridos. Tá dançado com ela e com a minha esposa, a esposa dele. Quantas vezes você transou com ela? Eu vou te matar, hein? Um Conquistador em Apuros. Filme inédito com Robin Williams e Tim Robin. Neste sábado, em... A Outra Face da Inocência. Pode ser a face mais assustadora. Ela não é uma droga inofensível, é uma bomba relógio, vai explodir. O caso real de uma mulher com problemas mentais. Revelando seu lado violento, incontrolável. Eu quero te ajudar. A Outra Face da Inocência. Filme inédito. Super Cine. Neste sábado, depois do futebol. Este é Martin Stern. Um presidiário que fugiu da cadeia. Está armado, é perigoso, provavelmente psicopata. Sequestrou uma criança. Ninguém pode chegar perto de mim. Ou vou deixar pedacinhos desta criança pela estrada. E enlouqueceu toda a força policial. Um Dia de Liberdade. Um filme inédito com Richard Harris, Lindsay Wagner, James Coburn e Karen Black. Neste sábado, em... Neste sábado, Charles Bronson, o chefe de segurança da Casa Branca. Não vai subir desse barco até ele ter sido todo inspecionado. Protegendo a primeira dama de um altacioso plano de assassinato. Nunca passou pela sua cabeça que o presidente pode querer ver você morta. Cruzando o país para fugir da morte. Assassinato nos Estados Unidos. Um filme inédito. Neste sábado, em... Um advogado convocado para defender um prisioneiro de guerra. E se ele não for culpado no crime de que é acusado, isso importa? Desvendando perigosos segredos militares. Testemunharia isso no tribunal? Nós temos uma lei bem simples. Ninguém ouve nada, ninguém vê nada. Desafiando o exército americano. É bom que tenha tudo isso muito bem preparado ou irei destruí-lo. A Justiça Fala Mais Alto. Com Walter Matthau. Filme inédito. Vencedor do Prêmio M. O Oscar da TV. Super Cine. Neste sábado. Nove... Rock, amor e liberdade. Posso dormir com você? O agitado mundo de quatro adolescentes. Eu tô dizendo que eu sou vir. E o que tem isso de rata? Uma alucidante e perigosa aventura em busca da identidade. Fica longe dele, ele é barra pesada. As Gatinhas. Um filme inédito. Neste sábado, em... Mulheres misteriosamente assassinadas. Uma série de crimes com uma única pista. As vítimas estavam com o casamento marcado. O que tem a fazer é esperar que ela me leve a ele. Sai daqui. Noivas em Perigo. Um filme inédito. Neste sábado, em... Marvel Strip. Robert De Niro. Você é muito bonita. Não sou, não. Eu sou casada. Eu também sou. O que faz duas pessoas comuns, comprometidas, se apaixonarem perdidamente. Eu quero ver você. Eu posso ver você. Eu tenho que ir. É o fim. Molly. Molly. Amor à primeira vista. Um grande sucesso do cinema. Um filme inédito em supercine. Neste sábado, depois de Vale Tudo. Rica, bonita e solitária. Ela encontrou o homem de seus sonhos. Eu não quero uma moça. Eu quero uma mulher. Você tirou a sorte grande, Lê. E descobriu que estava na mira da morte. O que você faria no meu lugar? Ficaria comigo. Tem alguém aí? Socorro! Tiffany Powers, marcada para morrer. Filme inédito neste sábado em supercine. Como um pacto que aconteceu há 40 anos pode transformar a vida de um simples arquiteto? Eu estou falando do senhor ter controle de 4,5 bilhões de dólares. Michael Caine, num jogo de espionagem, suspense e morte. Me convença de que o senhor não é um membro dos neonazistas. E que estas importâncias imensas não vão ser utilizadas para criar o quarto Reich. Sua vida corre perigo e a minha vida também. Tem muita gente que está realmente tentando nos matar. O romance de Robert Lembren, O Documento Hope Rocks. Um filme inédito neste sábado em supercine. Neste sábado em supercine. Mark Reynolds. Um cara muito durão. Ele me deve 5 mil dólares e eu vou receber. Desafiando os perigosos chefões do tráfico em Miami. Você está mexendo com gente ruim, Steve? Um homem destemido. Filme inédito. Com James Bergen e George Segal. Neste sábado. Ação livre. Neste sábado. Misericórdia ou crime? Os médicos não podiam fazer mais nada. Eu acabei com o sofrimento dela. Alguém tem o direito de matar. Por amor. Não acho que as pessoas humanas devam decidir quem deve viver e quem deve morrer? Você vai ganhar ou perder este caso por você mesmo. A única coisa que eu podia fazer com amor pra minha mulher era acabar com a sua vida. Misericórdia ou crime? Uma história real. Neste sábado em... Rica, bonita e solitária. Ela encontrou o homem de seus sonhos. Eu não quero uma moça. Eu quero uma mulher. Você tirou a sorte grande, Lê. E descobriu que estava na mira da morte. O que você faria no meu lugar? Ficaria comigo. Tem alguém aí? Socorro! Stephanie Powers. Marcada para morrer. Filme inédito. Neste sábado em... Neste sábado. William Hurt. Lima Vem. Mistério no Parque Gote. Os corpos foram gravemente mutilados. Nenhum documento, nem impressões, nem rostos. Três assassinatos brutais. Um policial desafiando pessoas poderosas. A força e a autoridade da KGB. Então, por que a KGB tentou me pegar? Eu não sei. Mistério no Parque Gote. Um filme inédito. Supercine. Neste sábado. Depois de... Este é o Concorde. Um dos aviões mais modernos do mundo. Há apenas três horas e meia estávamos em Paris. O mundo parece tão pequeno. Na sua direção, um míssil. Uma ação criminosa. Capaz de provocar um terrível acidente. Segure-se. Aeroporto 80. O Concorde. Um filme inédito com a Landelon, Silvia Cristel, Robert Wagner e George Kennedy. Supercine. Neste sábado. Depois de... Eles receberam a visita de um primo distante. Vão ficar conosco, né? Mas não sabiam que estavam correndo perigo de vida nas mãos de um psicopata. Os médicos me disseram que posso ser quem eu quiser. E eu quero ser você, Rich. Domínio de Identidade. Filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Eles estão condenados por uma doença fatal. E agora, desafiam a morte. Encarando a vida pra valer. Olha o que eu trouxe pra você. Pra mim. Falcões. Filme inédito. Como você imagina a vida de um famoso autor da Broadway? Uma rotina de luxo e sucessos? Estou muito deprimido. Um lar calmo e tranquilo? Você trouxe uma atriz pra minha casa? Ele está um pouco atrasado agora. A mulher dele está dormindo. Um autor em família. Com Al Patino e Diane Cannon. Um filme inédito em Supercine. Neste sábado, depois de um salva... Dançarinas brutalmente assassinadas. Nós podemos estourar o desgraçado. Um psicopata espalhando desespero e rigor na noite de Nova York. Uma cidade inteira de suspeitos. Tom Berger. Melanie Griffith. Cidade do medo. Um filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Venha cura. Um cara louco pra ser pai. Apenas uma criança. Uma bem pequenininha. Envolvendo numa grande confusão. Eu estou grávida. Lá de eu estou grávida. Minhas Duas Mulheres. Filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Neste sábado, em Supercine. A Beleza Selvagem do Continente Africano. Numa história de amor vencedora de sete Oscars. Vou marcar os acampamentos para o próximo safari, querido. De Sidney Pollack, Entre Dois Amores. Um grande discurso de cinema com Meryl Streep e Robert Redford. Neste sábado, em... Neste sábado, uma jovem bonita e talentosa. O meu pai nunca conseguiu nada na vida. Por isso, eu quero sempre o melhor. Sofrendo a dor. A solidão de amar um homem casado. Vou largar a Catherine depois do ano novo, eu prometo. Eu sei. Todo mundo sabe que você está andando com a lenda. Amante. Um filme inédito. Supercine. Neste sábado, depois de Vale Tudo. Oferecimento... Este país é livre, Sr. Banda. Tudo está à venda. Uma comunidade ameaçada pelo uso da força. Da destruição. Homens inocentes lutando pela vida. Contra a injustiça e o poder. Pelos meus direitos. Com Peter Fonda. Aí, continue, o bebê já vai nascer. O que houve? Por que ela não se mexe? A dor de uma saudade. Ele não conseguia se conformar com a morte da mulher. E por que não tentou salvá-la no lugar do bebê? Ela era muito mais importante. Agora, vai ter que enfrentar a barra de criar a filha sozinho. Ela nunca dorme à noite. Eu não sei o que ela quer. Por que não consegue ter uma boa noite de sono? Não é motivo para desistir da sua filha. E ainda lutar contra um terrível sentimento. Eu culpo a Kate pela morte da Su. Um aneurisma matou a Su, não a sua filha. A dor de uma saudade. Filme inédito. Neste sábado, em... Neste sábado. Eles formam uma unidade especial da polícia. Um grupo unido, disfarçado nos caras mais suspeitos da Califórnia. Larga essa arma, garoto. Anjos da Lei. O filme que deu origem a uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos. Super Cine. Neste sábado. Depois de Fale Tudo. Oferecimento Diplomata. O poder da emoção. Estou falando de um artigo sobre o estilo de vida. O estilo de vida de um cafetão. Christopher Reeve. Um jornalista arriscando a vida numa reportagem. Eu acho que eu devia desistir de fazer essa matéria. É muito perigoso. Eu devia destornar os miolos agora. Malandros de Rua. Com Mimi Rogers e Morgan Freeman. Neste sábado, em... Um homem misterioso. Espalhando medo num condomínio. Desafiando a polícia. Meu palpite é que ele mora lá. Vou arrancar a garganta dele quando pegar. Dando início a uma caçada implacável. Polícia, não se mexa! Obsessão do Medo. Uma história real. Filme inédito. Em Supercine. Neste sábado. Dez e meia. Inteligente. Durão. E muito charmoso. Ele tinha tudo para ser um cara certinho. Eu gosto disso numa mulher. Hum, estou toda emocionada. Mas acabou metido com uma gangue da pesada. Johnny, tenha cuidado. Calma, boneca. Ainda não há uma bala com meu endereço. Johnny, Orkandista. Um filme inédito. Supercine. Neste sábado. Depois, vale tudo. Richard Seifers. Um ator obrigado a tomar o lugar de um ditador que acabou de morrer. Eu acho que não posso fazer isso. Faz esse papel ou morro. Vivendo o maior desafio de sua carreira. Esses guerrilheiros não parecem gostar muito de mim. Luar sobre Parador. Filme inédito com Sônia Braga, Raul Júlia, José Lio Gói, Regina Cazé, Milton Gonçalves e participação de Sammy Davis Jr. Neste sábado. Perseguição perigosa. Tire a roupa. Esta mulher se envolveu com um assassino profissional. Meu Deus, Pedro. Ele matou um religioso. Agora, está numa fuga desesperada para não ser a próxima vítima. Tem um cara lá fora, em algum lugar, tentando matá-la. Perseguição perigosa. Meu Deus! Filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Engaça, fuga! Seres criados em laboratório. É, tem alguma coisa muito estranha aconteceu. Desafiando a polícia com uma onda de crimes. Cuidado! O Tira do Outro Mundo com Vincent Price. Filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Um policial covardemente assassinado. Uma investigação sobre falsificação de dólares. Eu pego 75 mil. Notas de mint. Uma história surpreendente. Não posso pegar meu parceiro. Numa cidade fria, violenta, perigosa. Viver e morrer em Los Angeles. Um filme inédito. Amanhã, em... Ele só tinha que transportar um prisioneiro. Perdi o meu pacote. Um prisioneiro que eu estava fazendo para ele. Mas acabou envolvido numa perigosa conspiração internacional. Ele tem que ser eliminado. Se nós quisermos sair daqui vivos, nós temos que agir sozinhos. A entrega mortal com Dean Heckman. Filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Sônia Braga em A Última Prostituta. Eles viajaram quatro dias para curtir uma noite com uma mulher muito especial. Você alguma vez iniciou garotos espertos que nem eu? Só que ela mudou de vida. E os dois vão ter que aprender na marra o delicioso jogo da sedução. Como é estar apaixonado? Eu nunca venho apaixonado. A Última Prostituta. Filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Esse é o Sargento Highway. Um fuzileiro que desafia a ordem faz suas próprias leis. Eu acho que a guerra foi declarada. O único que pode transformar um grupo de rebeldes em soldados de verdade. Vocês me pertencem. Isso é O Destemido Senhor da Guerra. Um filme inédito. Hoje tem Supercine. Você está pensando em dar uma festa? Cuidado com os convidados. Se você encontrar um indiano de olhos espungalhados e aparência assustadora, não perca tempo. Chegue a polícia. E o Salas é um convidado bem trapalhão. Um homem capaz de arrombar. Andy tem 18 anos. Escuta, você nunca pensou em sair com alguém que tivesse muita grana? Vive no lado pobre da cidade. Comprou suas frutas numa loja fria, meu Deus. E está descobrindo o amor com o cara mais rico da escola. O que acontece com o Neymar Nelo? E daí? Você vai ver só. Ele vai usar você e jogar fora depois. A Garota de Rosa Shopping. Um filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Ed Harris. Um policial perdidamente apaixonado. Você é tão bonita. Madeline Stowe. Uma mulher atormentada pelo marido. Livre-se do desgraçado. Você tem razão, eu quero me livrar dele. Para viver esse ardente romance, eles são capazes de tudo. A Lua dos Amantes. Filme inédito. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Eles não têm nada a perder. O que cartão o senhor pretende pagar? É cartão 381. Positivos de uma prisão de segurança máxima. Dando início a uma caçada sem precedentes. Morte na neve. Filme inédito. Supercine. Neste sábado, nove e meia da noite. Neste sábado, frio. Violento. Charles Bronson. Um matador profissional. O homem perfeito para eliminar uma poderosa organização. Se deixarmos ele escapar desta vez, talvez não tenhamos outra chance de pegá-lo. Justiça Selvagem. O filme inédito neste sábado. Neste sábado, em Supercine. Algo de horrível aconteceu aqui. Você se machucou. Uma casa assombrada. Um estranho segredo. Eu vi o rosto de Karen de novo. Num caixão. Um ritual sinistro que está criando as leis da natureza. Foi durante o eclipse. A mídia foi se está acontecendo agora. Quem sabe podemos trazê-la de volta. Beth Davis, David McCallum, Mistério no Bosque. Um filme inédito neste sábado. Neste sábado, Whedon Hurt, Kathleen Turner, Corpos Azeite. Uma paixão intensa. Uma mulher transformando o amante no assassino do próprio marido. Corpos Aprendes. Um grande sucesso do cinema neste sábado, em Supercine. Raízes do mal. Toda força policial em alerta máximo. Eu estou lhe dizendo que uma garota teve a garganta cortada. Fechando o cerco contra um assassino de mulheres. Ele pode me cortar a garganta. Isso não vai acontecer. A gente vai estar lá. Raízes do mal. Filme inédito. Neste sábado. Depois de Você Decide, tem... Um verão estando na Globo. Ele testemunhou contra um assassino. Sabem que você mentiu. Só não sabem por quê. E agora? Tem que arriscar tudo para escapar de um pesadelo. Raízes do mal. Pessoal que eu matei aquelas garotas, mas eu não matei. Uma janela suspeita neste sábado, em Supercine. Vietnã, 1973. Destruam as torres. Ele foi preso em combate. Você será julgado por crimes contra o povo vietnamico. E agora? Tem que fugir para não morrer. Pieda d'água à frente! David Carradine. Pelotão de Guerra. Um filme inédito. Um filme inédito. Neste sábado. Uma droga misteriosa. Transformando policiais em violentas peras. Vamos tirar o lixo das ruas. Vamos acabar com esses criminosos nojentos. Colocando em perigo toda uma cidade. Eu vi Garu e sua equipe de super tiras. Acabaram com umas 50 pessoas. Operação nervos de aço. Filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Gol. Neste sábado, Agnes de Deus. Ela estrangulou o bebê. Que mistério escondia aquela jovem noviça? Eu sei que pensa que era uma histérica pura e simples. Eu quero ajudar você. É o sangue dele. Meu Deus! Agnes de Deus. Um grande sucesso no cinema. Com Jennifer Onder e Anne McRom. Neste sábado. Neste sábado. A história real de Ross Dennis. Um jovem com uma estranha doença. A cirurgia plástica não é uma opção até que o crânio pare de crescer. Não se sabe se ele vai parar. Lutando contra o preconceito da sociedade. Eu tiro a minha máscara se você também tirar a sua, seu filho da mãe. Marcas do Destino. Um filme de Peter Vondanovich. Prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Para Cher. Neste sábado. Ela descobriu que seu ex-marido tinha desaparecido com sua filha. Ele levou ela para o outro lado do mundo. Tentou todos os meios legais. Eu não tenho mais a quem recorrer. E eu vou tirá-la de lá com a ajuda de vocês. E resolveu partir para a luta. Contratando um grupo de mercenários. Vai dar tudo certo. O Resgate de Lauren Mahone. Uma História Real. Filme inédito com Meryl Hemingway. Neste sábado em Super... Um projeto audacioso. Tem que entrar no sonho de uma outra pessoa. Vou querer ver para acreditar. Quando um jovem paranormal. A mais fascinante da pessoa. Fondo em risco a vida do presidente dos Estados Unidos. Ele vai morrer. Dormindo. Ele pôs alguém neste sonho para se ensinar no sonho. Morte nos sonhos. Um filme inédito com Dennis Quaid, Max von Sydow e Christopher Plummer. Neste sábado em Super... Todos de mão para cima. Devagarzinho. Eles foram assaltados. E perderam um bilhete de loteria premiado. O que você vai fazer? Eu vou encontrar aquela carteira. Olha não. Sidney Poitier, Bill Cosby, Richard Pryor. Aconteceu no sábado. Um filme inédito. Hoje em... Amanhã, atração fatal. Tudo começou com um olhar que ele não conseguiu resistir. Eu acho você incrível. Mas sou casado. E se transformou numa obsessão que ela não podia controlar. Sabe lá, Deus, quem é capaz de fazer? Glenn Close. Michael Douglas. Atração fatal. O grande sucesso do cinema. Amanhã, em Super... Meu Pai, uma lição de vida. Os homens hoje se abraçam. Nunca nos abraçamos. Querem experimentar? Eu quero. Jack Lemmon. Ted Danson. Pai e filho. Descobrindo juntos uma nova razão de viver. Deve lembrar das coisas divertidas que costumava fazer e recomeçar a fazê-las. Morrer não é pecado. Não viver é que é. Meu Pai, uma lição de vida. Uma produção de Steven Spielberg. Filme inédito. Neste sábado em... Violeta. Proibida. Maldita paixão. Eu sei o que eu quero. E eu sei como conseguir. O que uma mulher é capaz de fazer para viver um louco amor? Alguém entrou aqui. E violentou sua mãe. Maldita paixão. Um filme inédito. Neste sábado em...